Eu queria primeiramente cumprimentar o senhor Carreiro Pardinho e perguntar para essa dupla que são consagrados no Brasil, como a sua majestade, criadora Rei do Pagode, qual o estado do Brasil que vocês mais tem viajado, senhor Carreiro? Ultimamente o estado que tem mais viajado é o estado de São Paulo, Paraná e o estado de Goiás. Quer dizer que são três estados dentro do Brasil que vocês mais apresentam, estado do Paraná, Minas e Goiás. Minas Gerais e Goiás, sempre levando o som da viola e o pagode. É isso que eu tinha que perguntar ao senhor Carreiro Pardinho, que realmente faz muito tempo que a gente mora em São Antônio da Bratinha e é a primeira-feira que vocês apresentam aqui, né? Primeira vez. Nunca vocês compareceram aqui em São Antônio em Peira. Não, na feira é a primeira vez. Na feira é a primeira vez, né? E você vai ter um público hoje muito excelente, apesar de ser uma terça-feira, mas tem um público excelente que já estão na feira para aplaudir vocês, certo? Obrigado, Dito. Eu e o Pardinho, vamos conversar. Hoje nós conversamos já e eu com o Pardinho, já batemos um papo, né? Já. Você estava tranquilo, estava dormindo, depois acordou, o Tião Carreiro estava tomando banho. Mas não podemos falar aquilo que eu falei, né? Exato. Que ele ia fazer permanente, não sei se foi. É, isso aí não pode falar, né? Não precisa. Você chegou a que hora na nossa cidade? Eu achei que era quatro horas. Quatro horas da tarde, né? Quatro horas. O Tião Carreiro chegou mais um pouquinho e foi direto para o banheiro tomar um banho, né? É, ele chegou bem mais tarde. Qual é a impressão que você teve da nossa cidade quando você chegou aqui ao Pardinho? Ah, cidade muito ótima, cidade bonita, né? Aliás, eu já conhecia, sabe? Já conhecia, né? Já conhecia. Você já apresentou anteriormente aqui na cidade? Eu não estou lembrado, não é? Se apresentamos faz tempo. Faz muito tempo, né? Faz tempo, né? Faz tempo, né? É, o que... Faz tempo, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Pra seleção do Senhor